Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo hipilica! Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Vem, vem brincar, Lilica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Vem, vem, vem cá! Lica, rica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, fruto e feliz! As Aventuras de Lilica, a Koala A Colheita de Sonhos Dona! Dona! Encontrei uma missão dos sonhos pra gente! Sério? Conta, conta! Vem aqui pra eu te explicar, menina dona. Aqui da fazendeira, cuidadora da plantação de sonhos, ela está precisando da nossa ajuda para a nova colheita de sonhos. Que demais, senhora Koala! E sabe o que é mais legal? O quê? Vai ser a missão mais fácil e rápida das nossas vidas! Hum, sério? Sério! Vamos lá! Oh, Zepe! Ripilita, Zepe! Vamos para a plantação de sonhos! A gente vai poder ajudar a Guida assim rapidinho e voltar pra tomar um sol, né? Assim, ficar de boa. Eu quero dar o pulo mais alto do mundo! Uhul! Guida! Guida! A gente veio te ajudar! Uhul! Isso tudo de sonhos? Ai, minhas deusas! Uhul! Essa missão vai levar a minha vida inteira! Uhul! Como a gente deve fazer a colheita, Guida Fazendeira? Hum! Quero conhecer a Guida Fazendeira porque ela é muito linda! Ah! A colheita é tipo escutar os sonhos, Guida! Ah! Mas é muito sonho pra escutar como a gente vai fazer! Hum! E você tem alguma outra recomendação, Guidinha? Por sonhos não murcharem, a gente precisa fazer tudo até a noite, quando acontece o festival dos sonhos! Oh! Vamos dividir as tarefas! Eu ouço os vermelhos! Eu quero dançar a música mais bonita que existe! Hum! E você vai pro sexto de sonhos dançantes! Acho que esse seu plano tá indo muito devagar e chato! Tá acabando, Koala! Olha aqui! O meu sonho é ser o maior campeão de futebol de todos os tempos! A gente não vai conseguir escutar esse montão de sonho antes de amortecer, Guida! Eu falei! Eu disse! Acho que já ajudamos bastante, né? A gente precisa buscar mais ajuda! Com certeza o Vitor e os Guidos Futuristas vão ajudar a gente! E vamos conseguir cumprir a missão! Sei! Só quero ver! A Guida Operadora de Drones também vai ajudar! Assim vamos terminar antes do anoitecer! Isso mesmo! Agora sim! Todo mundo na posição certa! Vai dar tudo certo, Dona Guida! Você vai ver! Tá tudo bem aí, Lilica? Câmbio! Lilica, você tá aí? Sonhos ouvidos e reunidos! Drone a caminho! Câmbio! Estamos prontos! Uhul! Perfeito! A Lilica também tá! É agora! Podemos começar! Acho que pode ir um pouquinho pro outro lado agora, Guida! Uau! Ai, caramba! Tá dando certo, Lilica! Ai! Eu quero dar o pulo mais alto do mundo! Eu quero dançar a música mais bonita que existe! Meu sonho é ser o maior peixe do mundo! Eu quero voar lá no alto, mais alto! Eu quero dar o pulo mais alto do mundo! Eu quero dar o pulo mais... Pare e pense bem, sinta o que vem e vai Ser um astronauta, tocar bem a flauta Salvar floresta e fauna e mais Tem sonho que é quase impossível Que é difícil de realizar A vida inteira ele tá com a gente A vida é longa pra conquistar Tem sonho que você tem, pare e pense bem Sinta o que vem e vai Ver o mundo inteiro, comer um brigadeiro Salvar o formigueiro e mais Tem sonho que é quase impossível Que é difícil de realizar A vida inteira ele tá com a gente O caminho é longo pra conquistar E quando chega a hora a gente comemora Agora que realizou um sonho bom Gente, gente, já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês Tem muito mais! Logo logo aqui no canal Basta se inscrever pra saber Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Repelica Pra saber de todas as novidades Tem que se inscrever no canal É naquele botãozinho vermelho ali, ó Poxa, meninas Por que vocês não me falaram antes? Tchau, tchau!